E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Saturn Sanctuary, Metroidvania, sensacional para muitas plataformas aí, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, computador e até plataformas mais antigas, vamos jogar mais um pouquinho, a gente está no finalzinho da nossa gameplay, beleza, nós estamos na cripta dos reis mortos, e o vídeo de hoje é somente essa cripta, e eu já estou fora da cripta, é isso mesmo? Não consegui nem terminar a primeira frase, já estou falando bobagem, a nossa build está toda em força e vontade, então é a pancada forte, ok, pancada forte e muita estamina aí para castigar mesmo, uma alavanca aqui, onde que a gente sai? Caverna de Hague, está ótimo. Sempre abrindo todas as passagens, caso vocês queiram explorar mais as áreas depois, eu recomendo sempre abrir tudo, porque quem curta o caminho, não tem nenhum fast travel, tem só o esquema de voltar aí para a área onde você salva, né? O que é isso aqui? A cripta dos deuses mortos. Muito bem. Aqui, o que tem que ser feito? Só descer. Esses inimigos, mas... Ignora, ignora. Ignora, porque... Eles são muito complicados de derrotar. A gente vai explorando, quase a gente tomou um leve desacerto. O que que temos aqui? Camafio afogado. Ok. E aqui, se eu não me engano, a gente tem que ir descendo, e descendo, e descendo. Mais um desses inimigos, que a gente não vai dar moral pra ele. Olá! Aglomerada de diamantes. Esse inimigo aqui, só pra constar, ele te acerta em cima da plataforma. Tem uma área que eu não sei se vai dar certo. Deu. Ah, verdade. Isso aqui é um atalho. É um atalho muito lindo. Aqui já é, de novo, o save. Ah, aqui, eu não matou nada. A gente já tá level 70 então, não tô nem matando nenhum inimigo. Level 70 é mais do que o suficiente aí pra moer os inimigos de pancada. Olha só, tem uma vela aqui, por isso que eu lembrava que era fácil, tem uma vela bem perto de onde a gente enfrenta o inimigo, que burrice, tudo bem, tá aí o Kraekan, sempre manter bastante proximidade com ele, espero ele realizar o ataque antes de fazer qualquer coisa, nossa, que legal Muito bem, tá aí o Kraekan de novo, mantenha bastante proximidade com ele Ele tem esse ataque do tridente, as vezes ele se joga De vez em quando ele faz esse ataque aí, de manter atravessado, pegou um pouquinho, não tem problema É difícil ele atacar duas vezes iguais, mas acontece Pronto, derrotado aí, muita paciência Vai, muita paciência aí, vai, extinguido, e agora, pegamos o chufre de Sorkuts, a gente entra no Palácio de Silêncio, que é uma área bem Uma música bem funesta, e a partir daqui você não sabe mais se preocupar com nada, de inimigos assim Agora a gente vai voltar para onde a gente veio, vamos deixar essa parte para o último vídeo Será que a gente termina a série hoje? Ninguém tá vendo Terminar essa série hoje Mas aí não vai ficar com os reis, vai ficar completa né Voltamos para a cripta dos deuses mortos, que a gente tava refletindo se valia a pena terminar a série hoje ou não E chegamos à conclusão que não, senão vai ficar incompleta Olá amiguinho, adeus amiguinho Tem que ter muito cuidado com esse cavaleiro, que ele alcança hein Muito bem Tentar voltar para o save, tem um save por aqui O save é aqui Muito bem Muito bem Para marcar que a gente chegou aqui Agora é só para baixo Agora é só para baixo Só indo com cuidado Muito bem Muito bem Aqui é meio complicado A gente tem que ir naquela porta ali embaixo Para isso precisa de um acertozinho A gente acertou de primeiro Melhor 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 A gente vai entrar nessa área meio esquisita Cheio de velas e meio escura E aqui qualquer queda é caixão E aqui qualquer queda é caixão O ideal é ir caindo por onde tem as velas Sempre olhando para baixo Sempre olhando para baixo Não tem segredo eu acho Ali tem vela Sempre vai tomar dano mesmo Estamos quase no fundo Pérola tremulizante Sempre com cautela e descendo Chegamos no fundo Vamos enfrentar o penúltimo chefe desse jogo É um chefe opcional Muito bem Então aí o rei esquecido São três chefes em um Cavaleiro, mago e rei O primeiro a matar é o mago Mantenha uma distância absoluta deles E trocamos o set por um set Que aguenta mais magia Tem que ter paciência Tem que ter paciência O rei chuta então Muito cuidado Eles pulam também bem alto Não sei se é hora de tomar o suco Talvez não O mago está voando muito alto O mago está voando muito alto Está difícil acertar ele aí Está na hora do suco Se distancia bem O mago está longe Está complicado Falta pouco Mas assim que derrotar ele Já não precisa ficar mais tão nervoso Eita Menos um Agora acho que vou focar o cavaleiro é uma boa Deixa eles vir para cima Deixa eles vir para cima Não precisa ter pressa Mais uma pancada Que ele mata o cavaleiro Muito bem Sobrou o rei Sobrou o rei Tem um chute Tem um chute O chute é cruel Morre, morre Perfeito Complicado um chefe Na minha opinião Até que é um pouco divertido Antes de derrotar ele Se tiver paciência Vai ser um sucesso E a gente pega as orelhas dos inimigos E pouco mais de 24 mil almas Almas não Sai Nível 78 Nível 78 Orna mais ou menos Com o que a gente Fez da primeira vez que zerou o jogo E é isso A gente vai encerrando o vídeo por aqui Próximo vídeo Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente jogou Salt Sanctuary Completo Acredito eu Talvez tenha passado alguma coisa A gente tenha deixado alguma coisa passar Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade